Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Esse vídeo é sobre uma estratégia para se operar nos mercados de Forex em dias de notícias e dias de anúncios, aqueles de alta volatilidade que move bastante o mercado. E essa é uma estratégia que a gente vai apresentar chamada de estratégia proativa, que é uma estratégia na qual você se posiciona no mercado antes do anúncio. Ela é proativa em contraste com uma estratégia que pode ser reativa, no qual você reage a um primeiro movimento do mercado depois do anúncio. Então, essa estratégia proativa, você precisa já ter um viés, você já precisa de saber para qual lado você acha que o mercado vai. Então vamos lá. Primeiro, por que operar notícia? Operar notícia é algo muito popular, especialmente entre os traders iniciantes, porque é uma forma de você ter uma gratificação instantânea, especialmente quando você está certo. Rapidinho o mercado move para o seu lado e você fica feliz. Você não precisa de ficar ali várias horas esperando o preço ir no sentido que você imagina. Só que operar notícia não é fácil. Por que que não é fácil? Porque algumas vezes, mesmo você estando certo, o preço pode ir um pouco para o lado que você quer e depois ir contra você, e depois ir de novo para o lado que você imagina. Ou você não consegue colocar a ordem no mercado, sua corretora não preenche a sua ordem devido a uma volatilidade muito grande daquele momento. E tem uma série de dificuldades, que quem já operou notícia em uma corretora real, com spread variável, sabe dessas dificuldades. Então essa estratégia é para poder te ajudar a operar nesse momento e ter um bom lucrinho, ou um bom lucro. Então... ...